Ordem do dia. O governador Romeu Zema, o presidente Jair Bolsonaro, volta a Juiz de Fora para tentar herdar votos do governador. A quarta visita do presidente a Minas Gerais no segundo turno, que ainda cumpre a agenda em Montes Claros. Leís de Costa tem as informações. O presidente da República, Jair Bolsonaro, desembarcou em Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira, no início da tarde desta terça-feira. Ao lado do governador reeleito Romeu Zema, Bolsonaro visita Minas em busca de virar votos e tentar reverter a vantagem de 563 mil votos do adversário Luiz Inácio Lula da Silva no Estado. Além do discurso de renascimento na cidade da Zona da Mata, onde sofreu um atentado à faca na campanha presidencial de 2018, a escolha pelo município faz parte da estratégia bolsonarista para tentar transferir o bom desempenho no primeiro turno de Zema para Bolsonaro. Enquanto o governador mineiro conseguiu 55,27% dos votos válidos na primeira rodada da disputa eleitoral, Bolsonaro obteve apenas 38,41% contra 52,62% de Lula. Para centenas de pessoas presentes na Praça da Estação, no centro de Juiz de Fora, Zema disse que os próximos 12 dias irão definir qual será o futuro do Brasil nos próximos anos e pediu para que os bolsonaristas peçam votos para o presidente da República. Responsável pela coordenação da campanha bolsonarista em Minas, Zema pediu para que o público refrescasse a memória dos mineiros sobre a gestão do governador Fernando Pimentel, do PT. Mais cedo, Bolsonaro discursou para os apoiadores e disse acreditar na virada de votos no Estado com a ajuda de Zema. Ainda nesta terça-feira, Bolsonaro, Zema e a comitiva de parlamentares bolsonaristas seguem para a agenda em Montes Claros, no norte do Estado. Esta é a quarta visita de Bolsonaro a Minas no segundo turno das eleições. Repórter Leíse Costa. Pois é, e a nossa ordem do dia coincide também com o nosso papo de política, é por isso que a Marina Schettini, a nossa editora de política de O Tempo, está aqui conosco. Né, Marina, para a gente comentar um pouco sobre essa visita dos presidenciáveis aqui a Minas Gerais, coisa que vai ficar muito comum nos próximos dias, né? Oi, Adriana, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Essa é uma semana de ofensiva, Minas, né? Nós temos muitas viagens. A gente tem o presidente hoje aqui, juiz de fora, agora está em Montes Claros. Temos o candidato a vice na chapa dele, Braga Neto, amanhã em Belo Horizonte. Temos também a primeira-dama, Michele, na sexta e no sábado. São seis cidades em dois dias. Temos o Lula na sexta-feira também, provavelmente no sábado. Então, Minas Gerais está na ordem do dia. Pois é. Literalmente. Literalmente. E aí, agora, o candidato à reeleição, Bolsonaro, tentando reverter a vantagem que Lula tem aqui em Minas Gerais, pelo menos o que se mostrou no primeiro turno, né, Marina? Inclusive, a gente tem imagens agora, ó, do que foi, né, a presença em juiz de fora do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi com o governador Romeu Zema, foi com outros aliados. São estratégias diferentes. O Bolsonaro está tentando visitar as cidades onde ele não foi tão bem e o Lula vai nas cidades onde ele ganhou para ele tentar aumentar a margem. A gente consegue ver nas pesquisas que vão sendo divulgadas aí que a estratégia do Bolsonaro está surtindo efeito. A rejeição dele está caindo. Então, o pessoal do PT precisa ficar atento aí e ver se essa é a estratégia mesmo que eles vão querer continuar. O Bolsonaro falou muito em juiz de fora da virada. Disse que ele pediu votos, né, pediu que as pessoas continuem empenhadas, tentaram os indecisos, a vira-votos. Mas ele disse que essa virada já aconteceu. Fez um discurso muito confiante, todo mundo da campanha muito confiante. Ele se reuniu com religiosos, fez um comício, agora se reúne com prefeitos em Montes Claros e depois vai fazer um outro comício até o fim da noite. E na sua avaliação já está tendo peso esse apoio enfático e incisivo do governador Romeu Zema na campanha do presidente Jair Bolsonaro? Eu lembro da gente conversando logo no fim do primeiro turno, dizendo que o Zema tinha sido eleito, agora ele já estava livre para poder apoiar o Bolsonaro, que ele não queria perder os votos casados ali com o Lula. E que a gente ia ver como seria esse apoio dele, se ele ia realmente fazer um apoio, se ia ser ali só para falar que apoiou mesmo. Mas é impressionante como ele tem se jogado. Ele está nessa agenda de hoje, amanhã ele vai estar com o Braga Neto. Tem sido um apoio muito incisivo. O principal do apoio do Zema é o que ele consegue fazer ali com os prefeitos. Os prefeitos também já estão se mobilizando muito ali, pensando na eleição daqui a dois anos. A gente precisa pensar que essa eleição no segundo turno é uma eleição mais desmobilizada. A gente no primeiro turno tem eleição para o governo, aqui já acabou. Tem eleição deputado, senador, então as pessoas estão mais envolvidas. Então aquela abstenção que no primeiro turno ficava mais ali entre os mais pobres, agora está em todo mundo. Então as pessoas estão menos desmobilizadas. O Zema indo, trazendo os prefeitos, ajuda a aumentar essa mobilização, voltar essa mobilização nas cidades. Então aí tem uma importância muito grande nesse apoio do Zema. E tem a questão também do feriado prolongado. Tem muita gente pensando também que pode acontecer alguma abstenção também por conta disso, porque a gente tem finados dia 2 de novembro. Então, de certa forma, tem gente que emenda. E aí vamos ver de que forma o eleitorado vai se comportar. Aí é essa abstenção. Mais uma coisa também que afeta todos os dois lados. Afeta sempre os mais pobres a abstenção, porque até o dinheiro para poder pagar a passagem, para ir votar, às vezes falta. Se chove, às vezes prejudica quem é mais pobre. Mas no primeiro turno está todo mundo mais mobilizado. Agora nesse segundo turno, todo mundo já vai meio que seguir na vida. É uma eleição que tem muito coração, uma eleição que está todo mundo muito vidrado, mas a desmobilização costuma ser maior no segundo turno, mas aí afetando todo mundo. Vamos falar então do candidato Lula? Vamos falar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que aí mudou, Adriana, parte da agenda em Minas Gerais. Pois é. E retorna a Jus de Fora na próxima sexta-feira. Além da Zona da Mata, Lula vai até o Flotone, no Vale do Mucuri, na mesma data. Visita que está prevista para três dias depois da passagem do presidente Jair Bolsonaro por Juiz de Fora. Vamos então aos detalhes, Marina? A gente vai acompanhar juntos aqui a reportagem do Gabriel Ferreira Borges. A princípio, a agenda tinha Teófilo Ottoni e governador Valadares no Rio Doce. Mas Valadares foi trocada por Juiz de Fora nessa segunda-feira, quando o martelo foi de fato batido. Em maio, durante a pré-campanha, Lula passou pela cidade da Zona da Mata. A visita está prevista para três dias depois da passagem do presidente Jair Bolsonaro do PL por Juiz de Fora. Ao lado do governador reeleito Romeu Zema do Partido Novo, Bolsonaro cumpre a agenda na cidade nesta terça-feira. Juiz de Fora foi onde Bolsonaro abriu a campanha à reeleição em agosto. Como foi lá que sofreu o atentado durante as eleições de 2018, o presidente se refere ao município como a segunda cidade natal. Só que os eleitores de Juiz de Fora deram a vitória à Zema e também à Lula no primeiro turno. Lá, Bolsonaro teve apenas 38% dos votos válidos. Numericamente, o presidente perdeu quase 8 mil votos em comparação com 2018. A desvantagem de Bolsonaro em relação à Lula foi de pouco mais de 45 mil votos ao fim do primeiro turno. Já em Valadares, onde Lula iria, a vitória foi de Bolsonaro e Zema. A diferença entre os dois candidatos à presidência na cidade do Rio Doce é de mais de 31 mil votos. Com informações de Pedro Augusto Figueiredo, repórter Gabriel Ferreira Borges. Pois é, então do outro lado também nós temos a presença garantida aqui, né? Teve uma mudança da agenda. Ele tinha também em Valadares na sexta-feira. Mudou para Juiz de Fora. Lembrando que a Michele Bolsonaro estará em Valadares na sexta-feira. Ela tem seis cidades em dois dias. O Zema, ele está dando apoio para o Bolsonaro. O Lula, ele não tem um palanque tão definido. Já acabou a eleição. O Calil, né, perdeu. Ele conta muito ali com o Alexandre Silveira, que tem 3,6 milhões de votos. Teve muito contato. Ele foi diretor jurídico do Senado. Então, ele teve muito contato com o prefeito. Ele tem uma linha ali mais tranquila com os prefeitos, que é o que ele está contando. A gente tem a expectativa que o Lula fique também no sábado em Minas Gerais. Ele cancelou uma agenda em Manaus. E agora a gente está vendo essa reorganização dos compromissos dele em Minas. E essa agenda na sexta-feira, no dia que vai ser o debate, que virou uma entrevista. Porque justamente o Lula não vai estar presente nesse debate. Vai estar nessa agenda aqui em Minas Gerais. E o debate do SBTV vai virar uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Ele usa, inclusive, essa justificativa, né? Que ele vai estar em viagem, que ele não vai estar. A expectativa é que ele vá agora no da Globo, se ele for. Mas a expectativa é que ele vá, sim.